Julgue o item a seguir referente à contabilidade rural. O contribuinte do imposto de renda sobre atividade rural que vender a terra nua deverá incluir o produto de alienação na receita bruta da atividade rural. Julgando aí se está certo ou errado. A instrução normativa que a gente tem aí, 83, da Secretaria da Fazenda, ela fala de 2001, que no artigo 5º, que a receita bruta da atividade rural ela é constituída pela venda de produtos oriundos de atividades rurais que são aí exploradas pelo produtor. E no parágrafo 2º, essa instrução fala que integram também a receita bruta da atividade rural. O valor dali é na ação de investimentos utilizados exclusivamente na exploração da atividade, ainda que adquiridos pela modalidade de arrendamento. Porém, não vão constituir em investimento o custo da aquisição da terra nua. Porque não tem, não tem exploração ali. Então, o item está errado.